Bom, e agora em 2024, o que vai ser do meu inventário de skins aqui no CS? Quais as mudanças que eu tô planejando fazer? Quais skins que eu pretendo vender e quais eu pretendo comprar? Hoje eu vou conversar com vocês a respeito disso e vou ler todos os comentários porque pra tomar as próximas decisões que eu quero tomar, eu quero a ajuda dos meus inscritos. Vocês estão aqui comigo desde o começo, é graças a vocês que eu consegui alcançar o maior inventário do Brasil, o mais caro de todos, com poucos itens, o que é muito interessante. E pra 2024, eu quero manter o meu inventário enxuto com poucas skins, mas agora eu quero procurar novas skins e vocês vão entender qual que é o meu objetivo. Muita gente não deve saber, mas lá atrás, na época do OP skins, eu tinha comprado 3 titans holográficos pelo valor de 3 mil dólares cada, né? Totalizava 9 mil dólares, que se eu tivesse segurado até hoje, eu teria lucrado muito porque um sticker desse aqui hoje tá valendo 60 mil dólares. Sim, 300 mil reais. E bom, a gente vem conversando a respeito do Titan há muito tempo, eu gosto muito do Titan também aplicado em skins. E eu já falei diversas vezes pra vocês aqui no canal que o meu sonho era conseguir comprar uma dessa, uma AK Casey Harden de 661 com 4 titans. Mas eu tenho que tomar uma decisão agora, porque acaba de aparecer uma oportunidade de comprar um sticker desse aqui. Por um valor, digamos assim, muito interessante. Eu descobri que um colecionador, recentemente, tava vendendo uma porrada de stickers. Aquele trader, Dreps, que comprou a coleção de stickers de Kato 14, comprou desse cara que eu estou falando. E aparentemente, ele ainda está vendendo alguns stickers. Chegou aos meus ouvidos que ele tem um LDL-C e um Titan à venda. O LDL-C estaria na casa aí de 150 mil reais. E o Titan, 300 mil reais. Então, obviamente que eu não tenho muito interesse no LDL-C, mas o Titan eu de verdade cocei pra fazer uma oferta. Porém, é aqui que entra a minha dúvida. Será que vale a pena, nesse momento, pegar um sticker desse pro meu inventário, que não vai ter muita utilidade, mas que eu posso ganhar com a valorização dele? Porém, ao mesmo tempo, eu teria que desistir, pelo menos a princípio aí, no começo desse ano, né? De comprar uma nova skin High Tier, porque ia me faltar o budget. Essa aqui é uma skin que tá perto aí de um milhão de reais, né? Depende do float, obviamente, da 661. Mas eu sempre vinha falando pra vocês, no ano passado, que a minha ideia era terminar o meu inventário comprando essa AK, depois, obviamente, né? De conseguir vender a minha 661, que é a única no mundo. E bom, o que vocês acham melhor? Eu posso ou tentar vender essa daqui e pegar a AK com quatro Titans, ou manter essa e pegar um Titan holográfico. Mas daí, é claro, ia acabar com parte da minha grana, já que eu preciso ter bastante liquidez pra comprar e vender as skins líquidas, né? Que eu tenho comprado e vendido, principalmente facas Dopplers. Consigo girar muitas skins todo mês, e às vezes elas valorizam o que acaba me trazendo uma lucratividade boa, né? Às vezes eu consigo simplesmente deixar algumas skins quietas ali no meu inventário, depois vender com 5, 10% de lucro, que é muito legal. Mas eu vou, basicamente, pensar em dividir o ano em duas partes. O primeiro semestre seria o semestre focado em pegar um item novo, que eu já tenho interesse de pegar há muito tempo, relacionado com o Titan holográfico, obviamente. Então diga aí, ou pegar o Titan, ou sacrificar esse Titan, não comprar ele a princípio, mas focar em vender essa minha AK. E com o dinheiro da minha AK, e o dinheiro que eu vou guardar por não comprar o Titan, me dar uma oferta numa bichona dessas. Essa é a ideia para o primeiro semestre. Vamos para o plano A ou vamos para o plano B? Deixa um comentário, me fala o que você acha que é mais interessante para você assistir aqui no canal, como eu produzindo conteúdo e você consumindo esse conteúdo. Obviamente que ter um item desse aqui para gravar CS, ideia, gameplays, e colocar aí o nosso nome do Brasil no mundo, seria muito interessante, porque é uma skin lendária que nunca ninguém no Brasil teve. E ao mesmo tempo, ser dono do sticker mais caro do jogo, também colocaria meu nome no mapa mundialmente, né? Mas eu não tenho certeza se esse sticker aqui tem muita casa para valorizar durante esse ano. Eu não sei se ele consegue voltar aí para 80 mil dólares. Seria arriscar, tá? Seria arriscar bastante, porque a oferta dos Titans é maior, digamos assim, do que a oferta de AKS 661 com 4 Titans, né? Que só existem 10 no mundo, uma banida. Uma banida. Pelo menos até onde a gente consegue encontrar, né? Em inventários públicos, existem 56 Titans, ou seja, 5 vezes mais oferta do que a AKS 661 com os 4 Titans. É um item menos raro, né? E bom, deixando de lado aí esse primeiro semestre, o meu planejamento para o segundo semestre é investir um pouco mais de grana em facas Blue Jams com o pattern top 1 do mundo. O que que isso significa, né? O pattern que mais tem azul oceano para certa faca, né? Então a gente tem a Nomad aqui, por exemplo, que o melhor pattern é o 577. A Karambit, obviamente, vocês já sabem, né? O melhor pattern é o 387. E tem duas facas que eu tenho muito interesse. Essa daqui vocês já estão cansados de saber. A Skeleton 403, que volta e meia aparece alguém tentando vender uma dessa e eu coço para tentar fazer uma oferta, para tentar fazer uma trade. E a segunda faca que eu teria um grande desejo seria uma Talon. Sim, uma Talon. Eu nunca fui muito fã de Talon, mas essa daqui, o pattern top 1 do mundo, que é a Talon 923, na moral, essa me conquista demais. O dono da melhor Talon do mundo é o chinês, o Metal Cat, que me vendeu já no passado skins. Então assim, eu tenho um contato próximo com ele. Ele perguntou recentemente se eu teria interesse em fazer uma oferta nessa faca, mas isso daqui ficaria para o final do ano, na minha opinião. Não sei se até lá ele já vai ter vendido ou não, mas de verdade, eu estou muito pensativo entre essas duas facas. Eu de verdade não sei qual faca é mais linda para mim as duas no CS2. estão sensacionais. A Talon tem a vantagem de ser 100% azul, mas ao mesmo tempo tem a desvantagem de diversos patterns parecerem com o top 1. Enquanto a Skeleton 403, apesar de ter uma mancha, é o pattern mais top de todos e não tem nenhum outro que chega nem perto dessa quantidade de azul. Então assim, é muito interessante. A gente pode ver aqui um guia do Brow Skins, a 403, ela é a top 1 disparado. O segundo melhor pattern para Skeleton, que é essa 456, já tem uma grande quantidade de dourado. 169 também tem bastante dourado e daí por diante vai cada vez ficando mais dourado. Essas 583 aqui tem bastante manchas no meio da faca. Resumindo, é muito diferente esse mundo das Blue Jams das Talons com as Blue Jams das Skeletons, porque reparem, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 patterns basicamente de Talon. Tem mais um que a gente vai encontrar, 899 também é muito bom. Tem tipo assim, uns 6, 7 patterns de Talon que são muito azuis. Então, digamos assim, a Talon não é uma faca tão exclusiva em Blue Jam como é aí a Karambit, por exemplo, né? E bom, em game, tanto a Talon 923 quanto a Skeleton são sensacionais, são assim, perfeitas. Qualquer uma dessas facas seria, inclusive, mais cara do que a minha Nômade 577. Então, seria um patamar acima ainda da Nômade, já que no CS, basicamente, as Blue Jams mais caras são as Karambits. Depois, pelo menos pelo mercado recente, são as Talons, em terceiro lugar. As Skeletons, em quarto lugar, as Nômade. Eu acho que é muito interessante eu subir um pouco a régua e tentar pegar mais uma Blue Jay para a minha coleção que esteja aí entre as mais desejadas. Então, deixa mais um comentário aí se você tem interesse em me ajudar. Se você pudesse escolher entre a Skeleton 403 ou a Talon 923, qual faca você pegaria para o seu inventário. E bom, acho que é isso. Já deixei aí o meu planejamento para o ano inteiro, que é pegar mais dois itens high tier, conseguir chegar pelo menos em 3 milhões de reais, de inventário. Seria o alvo aí até o final do ano e continuar tendo uma boa liquidez para abraçar oportunidades que aparecerem aí pela frente. Em breve, mais dicas e aulas de graça aqui para vocês no YouTube a respeito desse mercado de skins. Vou começar a falar de skins mais baratas, skins mais acessíveis. Vamos sair um pouco desse mundo aí das ultra high tiers, digamos assim, e vamos conversar um pouco mais sobre facas dopplers, sobre luvas mais baratas. Digam aí nos comentários o que vocês querem que eu ensine para vocês a respeito do mercado de skins que eu vou atender o pedido. A gente se vê na próxima. Não esquece de deixar um like, hein? Tamo junto. Falou! Tchau! Tchau! Tchau!